Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a constipação e os alimentos indicados para melhorar esse quadro além dos alimentos que podem piorar esse quadro e vamos passar também algumas receitas da medicina chinesa alimentares para favorecer a resolução dessa situação nos mais diversos diagnósticos dentro da medicina tradicional chinesa Antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações deixe seu like e faça seu comentário que nos ajude a trazer novos conteúdos para vocês A constipação é uma doença ocasionada principalmente pelo calor e a secura acumulada internamente também pode ser provocado pela estagnação do ti, além da deficiência do ti não permitindo a circulação Além da deficiência do sangue que causa a secura nos intestinos, também a penetração do frio ou frio acumulado nos intestinos promove aí o mau funcionamento dos intestinos Os alimentos que devem ser consumidos na constipação são legumes frescos como espinafre e cenoura frutas como pera, caqui, banana e figo, além de alimentos que ajudam a umedecer e mover os intestinos como mel, noz, amêndoa e pinha Alimentos quentes e irritantes como pimenta, pimenta malagueta e alho devem ser evitados Sintomas como obstrução das fezes, rosto vermelho, língua vermelha e seca, febre, dor abdominal, distensão no abdômen, boca seca, língua com gosto amargo, língua vermelha, saburra amarela Além do pulso escorregadio e rápido, é uma situação referente a calor, acúmulo de calor no intestino Para essa situação, a terapia dietética deve ser direcionada a quitar o calor e umedecer os intestinos Para essa situação, a terapia dietética é a sopa de espinafre temperada com 50 gramas de gergelim e além de sal a gosto O espinafre limpa o calor e também move os intestinos O óleo do gergelim ajuda nos movimentos intestinais Você também pode comer a salada do espinafre temperada também com óleo de gergelim e outros condimentos que você desejar No caso da deficiência de ti, a pessoa vai apresentar sudorese aos pequenos esforços, palidez, língua pálida e úmida Além de fraqueza, falta de disposição Fadiga e pulso vazio A terapia dietética é voltada a reabastecer o ti, ou seja, tonificar o ti do pi, o vaso, pâncreas Além de umedecer os intestinos A terapia dietética pode ser utilizada a papa de arroz com carneiro, cebolinha temperado a gosto Além de três fatias de gengibre A forma de preparo deve seguir a seguinte ordem Tempere, coloque as fatias de gengibre antes Adicione a água, comece a ferver E adicione o arroz para a papa juntamente com fatias bem finas de carneiro Deixe cozer por várias horas, em torno de quatro a seis horas ao fogo baixo E no final, quando já estiver pronto, você acrescenta, nos últimos minutos A cebolinha capim cortada em pedaços, além do sal a gosto A carne de carneiro enriquece o ti, que é o sangue, e aquece o médio O arroz também fortalece o estômago e o vaso